Nós estamos aqui na terra indígena do Alibói, os guardiões da floresta. Os madeireiros estão pagando, o pistoleiro, para apagar alguns guardiões da terra indígena do Alibói. Todos nós estamos preocupados com esse tipo de ameaça. Já aconteceram alguns disparos dentro da direção da casa de alguns guardiões. Nós não queremos guerra, só queremos resistir. E aqui dentro da terra indígena do Alibói são dois grupos indígenas. Tem Guajajara e tem Zawar, que são os índios mais vulneráveis do mundo. Queremos que o poder público, ou então o Estado brasileiro, dê a cobertura para a vida dos guardiões que estão sendo ameaçados de morte.